Salve meus ninandos, para quem não me conhece, sou o Shigo, para quem me conhece eu também sou o Shigo, beleza? E hoje eu vim trazer para vocês uma gameplayzinha do BRTT, cara, jogando de Draven, toma ali, pegou uma killzinha ali Rapaziada, eu lembro para vocês que essa gameplayzinha, eita, mais uma? Ô louco Lembro para vocês que essa gameplayzinha é um pouquinho antiga, tá bom, nos pets passados Porque eu queria trazer uma gameplayzinha do TT de Draven, mas a gente não tinha, infelizmente, porque o TT não está jogando muito mais de Draven, tá bom? Mas aí, sem mais delongas, vamos lá Não esqueçam aí de se inscrever no canal, beleza, rapaziada? Verifique se vocês estão inscritos, às vezes vocês estão recebendo meus vídeos e vocês nem se inscreveram Ou às vezes vocês nem ativaram o sininho de notificações, então ativa aí, faz a boa Deixa aquele likezinho maravilhoso para fortalecer, beleza? Não se esqueça que eu faço live no Twitch todos os dias, de 8 horas da manhã até as 2 da tarde Então vem cá me assistir, cara, dá essa moralzinha aí Lembrando que você ganha pontos por me assistir, que você pode trocar por RP Fora isso que a gente vai ter esse meu curso, primeiro link na descrição E vamos te dar ele aí, rapaziada, sem mais delongas aí, vamos lá, vamos lá Tá fazendo aí um zoneamento muito bom Eu não sei o que é o Flaunze BRTT, beleza Mas eu acredito que seja o Luce, tá bom? Mas eu realmente não sei, cara Só na machadada violenta, brother Ó, a gente tem visão ali que o Kayin tá ali nos golems Beleza Cara É... A Fiori tinha vantagem de 2 itens e conseguiu ser solada, cara Como? 2 kills, desculpa No real, 2 itens também, né Tipo, ela tinha uma espada de Dora na frente e uma espada longa Surreal, brother E o T.T. vai ter que apenas abandonar seu suporte Não há muito a ser feito ali, não Como eu sempre digo, paciência, né, cara Paciência, rapaziada Essa é a essência da vida Pra proteger o seu bote Vida linda, vida bela Nossa, eu jurei que ia acertar Pega o machado, T.T. Dá-lhe Mano, esse machado aí tá todo arrogante, hein, cara Olha só, tuc, só um tuczão, velho Carambola, que daninho, hein Muito fácil Você tá entrando completamente seco Valeu, sim Obrigado Vai começando aqui a Forçar a torre, né Divezinho clean ali na Tristana E agora o Murray vai de base também Ótimo dive ali do Blitão Maravilha, cara Divezinho completamente clean Vida linda, vida bela Que coisa maravilhosa Matar então a gameplay No ponto, hein A gameplay maravilhosa Linda de se ver, cara Coisa linda Ele tá com bastante gold na bag Ali, né, como é que ele vai fazer Já pode fechar talvez uma espada BF de cara Gold ele tem E fechou Uma BF e um cetro vampirico Mano, ainda fechou ali, ó Uma sentinela detectora A famosa pink E também Foi pra um pote de vida Cara, o cara tá com dinheiro Tá com bala na agulha, né Cara, tá com bala na agulha Deixa eu baixar um pouquinho aqui o webcam Perfeito Mudou quase nada, né Mudou quase nada, mas mudou muita coisa Vamos vendo aqui o brilhão ali Foi ali pro mid Ok, aparentemente segue o jogo Vamos ficar de olho aí O TT tá subindo ali Tá rolando uma treta Aparentemente O TT vai sair pra dar lixo pro Lee, né Ele vai pegar isso aí É, você acha que o TT quer saber, irmão? Ele não quer nem saber Já pegou Tá ali com 51 de adoração 52 de adoração nesse instante Lembrando que a adoração é sempre que ele Taca o machado dele Ele ganha um de adoração E sempre que ele pega o machado no chão Ele ganha mais um Beleza? E na adoração Vocês viram que ele ganhou mais 75 de gold ali? A adoração serve basicamente pra isso Quando ele mata alguém Basicamente não É pra isso, né Quando ele mata alguém Ele ganha gold extra, tá vendo? Cada adoração ele ganha o dobro de gold Se ele tem 100 de adoração Ele vai ganhar 20 Mais 200 de gold O 20 é padrão E os 200 de gold É porque ele ganha o dobro de gold Que ele tem de adoração Se ele tiver 650 de adoração Ele ganha 300 de gold mais 20 Se ele tiver 1000 de adoração 2000 de gold mais 20 Se eu não me engano É assim Tá bom? Eu vou afirmar com 100% de certeza Porque eu não tenho certeza de nada, irmão Nem sei se eu sou vivo Vivo ou apenas existo Existo ou apenas vivo É, não sei, cara Meus dois Se você pulou a intro lá Cara, não esquece de deixar aquele likezão Verifique aí se você está inscrito no canal Porque o YouTube está tirando as inscrições Cara, então é muito importante você verificar Tá bom? Faço live na Twitch todo dia de 8 horas da manhã Até as 2 da tarde E agora sim, cara Sem mais delongas Beleuza? Beleza, Creuza? É, beleza Só beleza, Creuza, cara É, Creuza É, Creuza É, Creuza É, Creuza Não está doendo, hein, cara Vamos forçando aqui agora Para ter um do bote Vamos pegar o... Nossa, quase Vamos pegando aqui agora A quarta barriguda E o TT pegou aqui o Nautzinha, cara Que maravilha, hein A LB também está aqui no meu bote Para fazer a proteção O Bretão ali puxou a formiguinha Falou, vem cá, sua safada Ela falou na área Falou, vem cá, sua safadinha Acabou que ela foi E o TT está no level do Jungle Não, o Jungle está no level 6 Meu Deus, cara Ele está no level da LB, cara Ele está dois levels na frente do Jungle Como o Jungle está no level 6, cara? Mistério, Skrink, receberemos Já fechou ali o... A sedenta por sangue, beleza E também já foi para a espada BF, cara Doideira Não está para brincadeira, cara A LB acabou ali de assassinar o Silas E agora o TT já vai forçando aqui a torre do Mid Já levaram o bote lá Então não tem muito porquê continuar por lá Nossa Meus amigos Acabou que ela ficou ali ainda para o Bretão Que agressividade, hein Nossa Ok O TT vai fazendo completamente a front Não vai matar, não O Lee Sin já está com o Haraldão ali Eita O Lee Sin já está com o Haraldão ali O Lee Sin foi de base O TT está respirando por aparelho Já se recuperou Eita, robô Ok O TT está forte, meu brother Não brinca assim, não, cara Opa Opa O TT ali com zero mortes até então, né Nossa Não pode a rabiola, brother Por muito pouco Por muito pouco Como eu gosto de dizer, hein O TT já está ali praticamente finalizado Praticamente não, né Já está finalizado Toma lá da cá Nossa Ficou faltando muito pouco Muito pouco Agora as barricadas vão acabar, né As barricadas aos 14 minutos Elas vão embora Vão tirar um descansinho Para a próxima partida O Lee Sin já está destruído Fechou Fechou ele uma tab ninja Foi também para uma picareta, né Possivelmente agora o próximo mito dele vai ser o Gumo Que maravilha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado Obrigado Que maravilha Pobretão está ali com alguém É, briga de suportes, briga de titãs Tuque Nossa Mas deu dinheiro hein Mas deu dinheiro hein rapaziada Eu acho que Tentei estar ganhando muito dinheiro Nessas suas adorações hein cara Nossa Muito gold cara Muito gold Eles vão agora rumo A forçar a T3 né, aparentemente Tudo indica que sim Opa Vai pegar com a tapa Aí pegou Nossa No pó da rabiola hein brother Nossa O 3355 É, não 33556008 Não 608 Foi só explodido hein Olha o robô Afrontando ali Nossa Aqui eu trouxe uma lapada Vai ter quadro do TT hein Vai ter penta hein Vai ter penta hein Vai nada, vai nada Pensei que Pensei que ia ter um penta ali Nossa É muita gente Nossa Foi escudido o TT infelizmente Perfeito 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 Foi um double kill ali pra Fiora Acabou que o TT Quase fez um penta Mas não fez hein cara Cara Que skin estranha essa da Fiora Cara Que skin estranha essa da Fiora Cara Que skin estranha essa da Fiora Que skin estranha essa da Fiora TTL na base Fechou ali agora a O gome do infinito né Foi ali também Pra sua dançarina Fantasma Pra ele poder dar uma dançadinha Com os fantasmas né Que maravilha Coisa linda Vamos ver aqui Eu to ali no mid Acho que não vai pegar nada não hein Foi e voltou Infelizmente De mãos vazias Nossa que lapada Vai forçando ali a torre do Torre não né Eles vão forçar agora As torres do Nexus Na verdade A torre do Nexus Que uma já caiu Nossa Camila e Silas mortos ali Sem mais problemas Aparentemente teremos um GG Crash também caiu Caim acabou botando ali o TT Mas vai ser apenas duas machadadas Uma Já foi embora É pare... Nossa Não tem muito que o time azul Possa fazer Fora Acompanhar E esperar O famigerado G G G Rapaziada Então tá aí pra vocês Tá ligado Espero que os senhores aí Tenham curtido Tenham gostado Espero que vocês comentem O que vocês querem Nos próximos vídeos E o mais importante Se inscrevam aqui no canal Vai aparecer o logo do Chico Aqui ao lado Assista também os outros vídeos aqui Maravilhosos Com eles a dedo pra vocês Cara Juntasso rapaziada Muito muito obrigado Mesmo e os meus Mais sinceros E singelos Valeu Irmão Tchau